Uma amiga minha saiu com o cara que ele pagou 3 mil reais pra soltar pão na cara dele. Só o peido? Nossa, ele vinha aqui e solta de graça na cara dele. Se ele fizer. De graça. Só pra ver. Caralho, tem uns caras que tem uns fetiches malucos, né? Tem, tem uns fetiches muito doidos. Tem umas coisas que a gente fala assim, eu não jogo porque cada um... Você já peidou na cara de alguém já? Ai, que pergunta. É, porque, sei lá. Já. Pagando bem que montei. Pagando bem, né? Pô, mas tem que estar na hora certa e no lugar certo. E comer alguma coisa certa. Concentrar, né? É pra se concentrar muito. Você tem que tentar várias e várias e várias vezes até conseguir. Mas se se concentrar muito também é perigoso, né? Não. Por quê? Se você se concentrar pra soltar um pão, você caga? Se eu me se concentrar, é perigoso. Tá solto, hein? Tá solto. É porque eu cago muito, né? Porque eu cago muito. Tá frouxo o negócio aí, hein, bicho? Tá não, mas era teu controle ainda. Ah, mas não tá muito, não. Você que falou. Não conta pros meus pais. Não conta pros meus pais. Você que falou. Não falei nada, né? Só... Você tá me tirando da armada. Eu só incrementei. Qual foi a coisa mais estranha que te pediram pra fazer assim? Tipo, nessa hora, assim, de... O pão. O pão, né? Porra, mas é. Eu acho que eu não discutei um negócio estranho. É esquisito, pelo amor de Deus. Teve aquele negócio que mijam na pessoa, que caga na pessoa. Ah, mãe mijar. É o presidente gosta disso, Bolsonaro. Não, mas eu acho que o xixi é o de menos, assim. Mas, poxa. Eu ia sentir um fedidinho na cara, pelo amor de Deus. Ainda tragar. Ainda tragou, né? É, faz... Nossa Senhora. Mas pede alguma coisa pra comer antes ou não? Alguma coisa específica? Ah, comer uma feijoadinha, né? Pra vir com cheiro de toicinho. Cheiro de toicinho. Não é nem pra vir com cheiro, e sim pra estimular os gases. Pra estimular os gases. É, tem que ser alguma coisa pra estimular os gases. Tem que estimular. Tem que ser ovo. Toma uma albumina ali. Ovo que faz. Ovo que faz, né? É. Gente, que papo de bosta é esse. É, papo de cocô. É, é assim. Vai conversando. É que entrou nesse assunto. Mas vamos falar outra. Que tem um fetiche. É um fetiche, né? É, mas é, mas é. Tem um nome específico? Não sei. Peito na cara? Não sei. Pode ser. Bufa na cara? Pode ser. Será que tem um nome fetiche? Pode falar qualquer coisa aqui? Qualquer coisa que tu quiser. Corta.